e vamos lá em fenda maior número 44 energizada diablo 3 a gente está na continuação aqui de todas as fendas maiores e não estou já não gostei eu tenho os carinhos que jogam bola de fogo se vê que não é tão ruim assim não é uma fase mais retilínea não tem muita bifurcação gostei lembrando que cada fase que a gente vai o nível mais difícil mas eu tenho que prestar atenção no meu life para não morrer o que tem aqui? aqui tem fase também e elite quase que eu perco um elite não quero perder elite não nossa foi uma galera que me levei de rodo pegar os globos de glória em nefalenca não quero perder nenhum nesses globos roxos que é o que me permite encontrar o guardião da fenda no final para quem não sabe esses globos roxos só aparecem sempre que você mata um guardião um grupo de elite é o que eu fiz agora aliás agora foi o plony também o plony vai spawnar um grupo de elite você mata ele você ganha o globo roxo também e se não for assim para a barra roxa aumentar você tem que ir matando normalmente os mobs só precisa de muito para matar né ele te dá em média uns 15 minutos para você é de tempo para você matar geral até chegar no guardião geral que eu digo é o tanto de mobs que você conseguir muito bem ó elite gostei ó tem uma hora que buga velho eu não consigo mais atirar nos caras aí até agora tá indo bem por enquanto tudo sob controle tomando os danos aqui mas de praxe né normal o que vocês vão ficar atirando em mim mesmo ah se eu não venho por aqui em não é saber nunca que tinha um elite morto ali e olha o tanto caramba eu consegui muita coisa aqui em gostei e esse aqui pelo menos está tendo mais elite do que nos outros vídeos que eu fiz bom a tendência é essa mesma quanto mais você vai avançando mais grupos de elite vão aparecer com frequência maior e não tem elite nenhum pode descer de novo 95% já já eu chego nele e opa o guardião da fenda já tá aqui já é o ramelinho nossa esse deixou coisa boa em gostei vamos lá urushi vamos aumentar o nível dessas gemas aí essa daqui ganha 21% de redução de dano corpo a corpo requer a rank 25 daqui a pouco todas as minhas vão ter rank 25 agora falar com a hora aqui na cidade para a gente poder pegar a recompensa que já está acima de 1 bilhão de xp o sangue corre 1 bilhão 490 milhões vamos ver os itens raros que a gente conseguiu eu usei uma espada parecida com essa uma vez só que eu não vou precisar porque o nível dela é muito baixo vamos ver o peitoral 713 talvez eu use talvez não vamos ver o amuleto cruz de dão craig não vou usar anel tem que estar tudo para cima não tem bota eu fiz antes de fogo de novo só o peitoral até agora que eu vou poder guardar e isso daqui poção sem fundo da regeneração vou guardar o peitoral e a poção vamos lá peitoral não também não porque os que eu tenho são acima de nível 1000 a poção eu vou guardar e os itens de pedras preciosas o resto vai tudo para reciclagem quando eu tinha o bárbaro eu tinha essa espada ruinosa é isso aí galera estamos de volta com nível 45 agora suplício 10 aumentou hein agora a dificuldade é monstra vamos tomar cuidado para não morrer logo de cara se eu puder matar os caras de longe eu já vou fazer isso só desço quando está seguro agora tem muito mais gente muito mais elite e aumenta a possibilidade de eu morrer também caramba 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 se eu ficasse na explosão ali abraço vamos lá vamos aqui por baixo primeiro aí agora eu vou subir ah sempre tem um clone por aqui não posso dar mole não opa outro tirei a sorte grande hein e ainda um elite que eu matei ali na frente galera aqui em cima já esperando aqui é aquela fase que normalmente tinha um elite né pra matar o que mais tem aqui não fui lá embaixo peraí deixa eu ver o que tem lá embaixo vai que tem alguma coisa interessante pior que não né é não tinha nada mas é sempre bom porque nessas idas e vindas eu acabo encontrando elite ou plano de poder e evoluo mais rápido olha tem um plano lá embaixo nossa chega deu um framerate aqui é porque tinha elite ali embaixo e mais um monte de coisa elite junto com o plano de poder tipo de coisa que eu me amarro te dá mais orb roxo né agora vamos subir aqui eu já fui deixa eu ver tem que voltar e descer lembrando que nosso objetivo aqui é chegar na fenda número 150 hein galera vamos ver se a gente consegue eu fico feliz se eu chegar na fenda número 50 sem morrer nenhuma vez até agora tá dando certo não morrer nenhuma vez opa 98 tô perto agora ae chegou rocha armente é maluco sua rocha não vai ad mais não vou pegar todos os itens aqui que ele deixou antes de conversar com o urushi beleza agora sim vamos aumentar aqui nosso flagelo dos aprisionados aumenta em 21% dano contra inimigos sob efeito que dificultou um controle requer rank 25 pronto já tá valendo tô no ranking 25 rank ou nível né tanto faz vamos falar com a oric pra pegar nosso mais de 1 bilhão de recompensa em xp e agora nossa barra de xp tá começando a aumentar um pouquinho mais rápido né ó daqui a pouco vai pra 2 bilhões deixa eu ver o que eu ganhei de nossa 3 espadas ex ariano não vou manter porque é nível baixo demais essa aqui não é espada é uma clava né um tacap sei lá neandertal também não vou manter só se for acima de nível 3000 e olha lá dot de cilaria também já tive não vou precisar vamos ver essa luva vontade da luz 529 talvez eu mantenha hein tem que ver lá nos que eu já tenho guardado e esse escudo jekang borde sei lá 2151 acho que eu vou ficar com o escudo também com o escudo e com a luva a luva eu vou ver agora 500 os outros também são nível 500 beleza e o escudo 2000 os outros também são nível 2000 236 espaços de 350 ainda tenho bastante espaço opa esqueci guardar sempre as pedras preciosas e agora vou reciclar o que sobrou como sempre essa reciclagem galera ela ajuda na hora que você for farmar novas armaduras então é bom você ter bastante desses itens porque vai precisar principalmente das armaduras mais poderosas então vamos finalizando mais um vídeo por aqui estamos na continuidade aqui das fendas maiores se você é novo no canal se inscreve aí são vídeos novos todos os dias mais de 5 mil vídeos e mais de 45 playlists de diabo e de diversos outros jogos como GTA Minecraft e etc galera até o próximo vídeo valeu